Hoje vou te ensinar o recheio delícia de Kit Kat que não vai ao fogo, é um recheio sensacional Derretei por 50 segundos no micro-ondas 400 gramas de chocolate meio amargo Depois de derreter vou colocar 200 gramas de creme de leite, misturar totalmente para ficar uniforme Vou cobrir com plástico e levar à geladeira por 2 horas até ele cristalizar e ficar mais firme, tá certo? Vou picar 4 pacotinhos de Kit Kat, esse recheio dá para rechear um bolo de 15 cm com 3 camadas de recheio tranquilamente E olha só a textura depois de 2 horas de geladeira, vou bater aqui na batedeira só para poder aerar um pouco esse meu recheio Acrescentar o Kit Kat e rechear esse bolo Aproveita para me seguir, marca um amigo nos comentários e já salva esse vídeo para depois